Os funcionários municipais são os olhos, a boca, as mãos, os pés, a mente e a força de uma prefeitura. São eles que fazem a diferença no dia a dia da cidade e estão sempre prontos para que você tenha mais saúde, educação, segurança e uma vida melhor. Essa é nossa homenagem a todos os trabalhadores municipais. Obrigado por tudo, pessoal! 1º de maio, Dia dos Trabalhadores.